Olá pessoal, canal Pretzel FC aqui no YouTube e hoje mais um convidado especial para mais uma entrevista mas antes, clique no conteúdo e vá no sininho ative o sininho para receber os conteúdos exclusivos do nosso canal vocês já podem estar vendo aí que já são várias entrevistas também e um game show chegando aí, um game show inédito e exclusivo no canal Pretzel FC vou apresentar aqui mais um convidado, Milton Cruz grande figura, prazer em ver no Milton sempre uma honra, sempre um bom papo para vocês terem uma ideia de como é a vida eu fui torcedor do Inter, as pessoas brincam comigo, não é mais, não sou mais mesmo hoje o futebol para mim, ele faz parte do meu trabalho e da minha sobrevivência, com muito orgulho e também com muita dedicação a gente trabalha no futebol, eu amo futebol mas não torço mais pelo Inter, já fui colorado e com 14, 15 anos eu ia ao estádio Beira Rio para ver o Inter Nacional e o centroavante era Milton Cruz e hoje eu estou entrevistando o Milton como a vida é engraçada, eu torci pelo Inter com o Milton Cruz e hoje eu estou entrevistando o Milton como jornalista e apresentador aqui do canal Pretzel FC uma satisfação, revela Obrigado igualmente, eu acho que naquela época tinha... Década de 80, cada jogador Pô, está bom, estava mostrando o time nosso brincadeira, nós ficamos aquele time lá ficou, não sei se é 6 ou 7 jogos no ano o que nós perdemos nós fomos campeão da Copa Helena Nunes Copa Helena Nunes, vocês foram vocês estavam invictos no Campeonato Gaúcho vocês perderam para o Santa Cruz 2x1 no interior o Otacílio Gonçalves era o técnico e aí caiu uma investibilidade longa não lembro, eu sei que era bastante depois nós fomos para a Copa Kirin no Japão Copa Kirin no Japão torneios como o Ramon de Carranza torneio de o Tereza Herrera tinha a Copa Kirin famosa no Japão fomos campeões, ganhamos de 2x1 da seleção da Ilana um gol meu e do Rubem Paz aí fizemos jogos na China, em Hong Kong, Pequim aí na volta estava sendo formada a seleção olímpica e como a gente estava bem, porque a seleção de campeão estava bem aí nós fomos convocados, éramos em 8 do Inter para a seleção olímpica o Milton Cruz foi medalha de prata na Olimpíada de Los Angeles em 1984 84 foi a final contra a França mas tu me provoca agora, tu me provoca eu sou bom de memória, graças a Deus Gilmar Rinaldi, o goleiro Ronaldo, lateral direito, que era do Corinthians, ele jogou no Grêmio aí era Aluísio, Mauro Galvão e André Luiz então a defesa era quase do Inter aí no meio de campo o Ademir Keper tinha o Dunga e o Gilmar Popoca, que era do Flamengo na frente o Tonho jogou no Grêmio e no Inter, irmão do Sérgio Gil e do Almir Tonho, o Chicão, que jogou na ponte e o Silvinho na ponta esquerda e aí a gente avisava, às vezes entrava o Quita, eu, né? nós sempre... o técnico Jair Pissé e eu falo que nós perdemos aquela Olimpíada foi a primeira medalha nas Olimpíadas, né? que o Brasil conquistou, né? que o futebol foi a primeira que até então não tinha conquistado e nós deixamos de ganhar a prata por um capricho, assim que eu acho que se a gente estivesse na véspera do jogo no sábado, nós tínhamos o sábado de manhã na sábado da tarde, nós fomos saindo, fomos para Los Angeles fazer compra na véspera? na véspera do jogo depois do treinamento aí perderam para a França uma turma que terminava as competições e a gente, no domingo de manhã viajava, depois do jogo a gente viajava para o Brasil voltava no avião junto com outros membros das outras delegações então eu acredito se a gente estivesse concentrado para ganhar a medalha de ouro essa história, vocês foram fazer compras na véspera da decisão imagina isso hoje depois de um treino de manhã na tarde nós fomos fazer compra eliminaram a Itália na semifinal eliminamos a Itália e essa seleção olímpica que nós fomos não tinha limite de idade exatamente então muitas das seleções que foram foram se preparando já para a Copa do México exatamente a França ganhou de vocês 2x0 e o Stop Hac que marcou o gol contra vocês estava no grupo da França no México em 86 é, eu lembro que o treinador era o Enzo Biazzotti na seleção da Itália acabou o jogo ele foi no vestiário nosso atrás do Pinga atrás do Pinga cumprimentar eu quero conhecer o zagueiro ele parabenizou bateu na porta quando nós vimos o treinador o Pinga o Pinga era o Bares era o Bares era o Bares ele sofreu tratura no joelho a lesão do Fernando ponto esquerdo do Grêmio na final do Galchão de 87 então você era da época do Terezinha Morango Chuchu nós fomos campeão falecido Chuchu os dois faleceram Terezinha Morango chegou a ser miss na adolescência na juventude depois ela ia lá cumprimentar a gente depois dos jogos aqueles batons vermelhos que ela usava beijava grandes personagens eu lembro que nós somos fui tri e tetra campeão gaúcho e o Grêmio era campeão da América do Mundo então e a gente ia lá e ganhava dos caras e as duas finais se eu não estou enganado foram no Olímpico os dois jogos finais que nós fomos campeões os caras campeão da América e do Mundo e a gente ia lá e ganhava deles eu não lembro agora não tem certeza eu lembro não foi? vou te desmentir agora foi no primeiro rio em 83 o Inter foi campeão contra o São Borja o Grenal final já não valia mais nada o Grêmio tinha priorizado o Mundial e aí foi campeão contra o Borja lembra disso? tanto que o Grenal do turno do Beira Rio do segundo foi um a um o Oswaldo fez o gol do Grêmio e o gol do Inter acho que foi o Mauro Galvão você não estou enganado você não estou enganado o goleiro era o Mazaropi? o goleiro era o Mazaropi ou era o João Lente? João Marcos João Marcos em 84 Mazaropi em 83 é isso aí então vou falar aqui em 84 eu acho que eu fiz o gol no Grenal era o João Marcos o goleiro pode ser pode ser em 84 era o hexagonal final a última rodada foi Novo Hamburgo e Grêmio e Inter e Brasil o Inter perdeu para o Brasil foi? que era aquele time do Filipão? time do Filipão que tinha Zezinho tinha aquele vai e o Grêmio perdeu para o Novo Hamburgo e o Grêmio perdeu para o Novo Hamburgo mas o Inter tinha ganho o Grenal na rodada anterior 2x0 no Beira Rio um gol do Mauro Galvão de bicicleta e um gol do Quita é verdade entrando na área num cruzamento do Silvin é verdade memória boa cada Grenal cada jogo porque eu fui em todos eu ia em todos no Olímpico no Beira Rio e quando teve a Copa União de 87 mesmo como torcedor do Inter eu ia a todos os jogos no Olímpico porque era só clássico era um campeonato fantástico e cada jogo esse rapaz aqui estou te chamando de rapaz agora se estivesse jogando hoje estaria fácil no Valência as pessoas valorizam muito o futebol europeu estaria fácil pelo nível de futebol estaria jogando no Valência me dar um time ainda no Olímpico de Marseille é verdade ou não? é verdade era outra época cada baita jogador se o Pinga tivesse tido a carreira o Pinga era o Marese da Itália era o mesmo estilo de jogo um líbero brasileiro muita qualidade o que jogava o Pinga se o Pinga estivesse jogando hoje as pessoas falam no Thiago Silva no Miranda o Pinga o Pinga era mais do que um zagueiro era um craque de futebol o Pinga seria titular do Barcelona hoje fácil fácil é uma pena que a carreira tenha sido abreviada mas meu caro Milton como é que está vindo? treinador? é, então forçaram tanta barra para eu ser treinador pois é porque eu estava no São Paulo os treinadores falavam você tem que seguir a sua vida com suas próprias pernas o Paulo Autuoli Carpeggiano e o Muricy e tu quietinho lá eu quietinho ali estava quietinho no São Paulo fazendo minha função estava sendo reconhecido do meu trabalho então tinha total autonomia nas contratações de treinador de jogadores mas quis o destino que o Leco cruzasse na minha frente então por isso que eu acabei saindo acabou me tirando mas e aí o dia que eu saí o Leão me ligou foi uma das primeiras pessoas que me ligou falou Milton, agora você monta uma comissão técnica sua e segue sua vida como treinador deixa o São Paulo para lá esquece o São Paulo agora vai viver sua vida como treinador e graças a Deus eu fui fiz um grande trabalho no Náutico e depois vim para o Figueirense também fomos campeões fiz uma montagem do elenco também que foi campeão e agora no esporte também fiz a montagem da equipe acabei tendo um problema com dois diretores que acabaram querendo se meter no negócio de concentração porque é Grenal queria concentrar dois dias e aí queria contratar jogadores e eu trazer jogador estrangeiro teve quatro estrangeiros no esporte nenhum deu certo aí o cara quer contratar um jogador estrangeiro eu estou trabalhando em São Paulo com vários estrangeiros foram poucos que deram certo para você sair daqui daqui de São Paulo para ir para lá adaptação já é demorada imagina para um estrangeiro então aí aconteceu mas o presidente muita gente boa meu amigo meu xerá Milton Bivari e acabei como ele me levou eu não quis arrumar confusão e também e aí veio o Guto com o time o time já estava montado é o mesmo time que está jogando agora e aí que deu uma sequência no trabalho e foi o campeão então é isso aqui é isso que vai nesse momento que a gente está gravando o esporte está bem situado na Série B está em quinto lugar está em quinto lugar e tem tudo para subir tem tudo mas é um campeonato duro é difícil é difícil nós disputamos lá com o Figueirense nós fomos campeões catarinense eu acompanhei tudo nós estávamos entre os quatro o primeiro turno inteirinho a hora que parou de pagar em dia que começou as coisas as coisas começaram a dar para trás e aí aconteceu eu saí então o Mikali quase caíram quase caíram por pouco então e eu me lembro que quando te tiraram tu estava em sétimo ou oitavo mas próximo do quarto estava em sexto lugar próximo do quarto a três pontos era uma vitória ganhamos ganhamos um clássico contra o Havaí jogamos no sábado aí viajamos no domingo para jogar na terça-feira contra o Fortaleza que era o líder empatamos lá um a um com um jogador a menos viemos para para Floripa para jogar contra o CSA que era o vice colocado e acabamos estavam ganhando de um a zero com a viagem aquele desgaste todo acabamos perdendo de dois a um jogo e aí dois torcedores foram lá quiseram e aí também o presidente muito gente boa tudo e aí também já estava um período e as coisas não estavam andando eu falei melhor a gente sair por cima o Milton você chegou a falar de São Paulo e é impossível não te associar ao São Paulo quando as pessoas olham para ti elas se enxergam em São Paulo é assim que funciona a carreira porque você marcou a época no São Paulo foram quantos anos como funcionário como funcionário foram 23 mais 7 como jogador mais 7 então são 30 anos de São Paulo é impossível não associá-lo ao São Paulo e na gestão do falecido presidente o Renal Juventus no qual eu tinha o prazer de entrevistá-lo não gostava muito de falar mas quando falava eram entrevistas muito boas o senhor Marcelo Portugal Gouveia que quando eu estava em Porto Alegre ele me atendia por telefone uma pessoa espetacular eu sei que ele não gosta do Leco eu me dou muito bem com o Leco mas é evidente que o trabalho do atual presidente de São Paulo não é bom em termos de resultado não é bom agora é impossível não te associar ao São Paulo e eu notei que quando tu falaste do São Paulo apesar do teu carinho tu falou um pouco de mágoa do Leco ficou uma mágoa com o Leco? Ficou? Pet, ficou mas agora já também já fazem já é treinador já fazem 3 anos já virei o disco e vamos a vida segue eu só fiquei chateado pela maneira como foi o Leco convivia com a gente comigo com o Juvenal com o João Paulo a gente convivia juntos João Paulo Jesus Lopes meu amigo então gente boa e aí poxa vida eu classifiquei o time para a Libertadores botavam 4 jogos tinha que ganhar os 4 jogos tirar a Doriva me colocaram e eu falei você tem que classificar o time consegui o último jogo lá contra o Goiás 1x0 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 aí chegou chegou o Balsa chegou o Balsa e falaram para mim que o Balsa não queria trabalhar comigo antes teve o Osório que te recebeu muito bem isso foi o Osório isso foi antes mas o Osório eu estava ali numa boa no Carlos Miguel ainda depois que saiu o Carlos Miguel entrou o Leco que já começou aquela e aí nesse interim ia vir o Balsa e aí vieram falar para mim o Ataíde o Balsa não quer trabalhar com ninguém sem ser o pessoal da comissão dele tudo bem é um direito dele não tem problema vou fazer minha função como eu sempre fiz dentro do clube vou ver jogador vou fazer vou ajudar no que for preciso estou aqui para isso foram 23 anos tive duas duas convocações para a seleção deixei de ir Juvenal é prova disso o Marinho queria me levar e eu falei seu Juvenal ele falou eu preciso de você aqui tudo bem fica na mão do senhor o senhor decidir está decidido não ganhei um tostão de aumento quer dizer deixei de ir para a seleção e também não queria estava bem me sentia muito bem era na base da confiança do seu Juvenal do seu Juvenal então aí estamos lá chegou o Balsa no dia de manhã eu cheguei cedo fui lá me apresentei para ele falei eu sou o Milton Cruz trabalho no clube já há tanto tempo ele falou não vou precisar de você Osório falou muito bem de você falei não estou entendendo nada os caras falam que não ia precisar de mim e aí eu vou direto no cara o cara fala não vou precisar de você e aí começaram a me podar de viagem então aqueles negócios aquelas coisas feias que podiam chegar para mim e falar olha nós vamos fazer uma reformulação infelizmente você está fora e sabe como eu fui mandado embora por isso que eu fiquei magoado o Leco estava sentado no banco ali e aí o tal de Luiz Cunha me chamou estava dando treino com o Balsa Luiz Cunha diretor de futebol me chamou e falou só me elogiou nossa fez isso fez isso fez aquilo e falei pô vou ter um aumento um abraço infelizmente não vamos precisar do seu serviço eu tirei as costas e fui embora então foi uma coisa assim não foi uma coisa digna parecia que eu estava lá há três dias num lugar e o cara chega nada conta mas te trataram como um juvenil como um juvenil eu tenho uma história no clube eu fui quatro vezes campeão brasileiro uma como jogador em 77 com o Atlético Mineiro lá e três como auxiliares fui campeão do mundo campeão paulista várias vezes campeão da 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 sul-americana né libertadores então quer dizer não tiveram um respeito comigo assim pra pra me limitar e ele foi um cara que participou então por isso minha mágoa não é contra o São Paulo porque o São Paulo eu devo tudo ao São Paulo o São Paulo que promoveu como jogador me promoveu o São Paulo vai continuar sempre vai continuar é que eu falo o torcedor me pá na rua você tem que voltar obrigado por tudo que você fez o torcedor ele é eterno eu falo vocês são eternos o presidente ele vai passar tá né como já passou tantos tá né e quem sabe uma hora a gente pode pode voltar né aliás uma vez eu brinquei com Marco Aurélio Cunha que é a grande figura eu adoro Marco Aurélio Cunha doutor Marco Aurélio eu perguntei pô o senhor não vai ser presidente de São Paulo ali chegou e disse assim eles não vão deixar eles quem ah tu sabe quem porque são os cardeais né aí mas por que pô eu tenho 60 e poucos anos pra ser presidente de São Paulo eles acham que tem que ter de 70 pra cima é essa a mentalidade né nada contra meu pai tem 81 evidente nós vamos envelhecer tomara que a gente chegue na idade deles né Milton agora é a questão de ideias o futebol mudou muito o São Paulo parou no tempo na questão de pensamento de futebol acha que só a camisa o tamanho do Morumbi e ter o CT de Cotia ganha não é mais assim não é mais assim o São Paulo na minha opinião eu tô aproveitando essa entrevista contigo que a gente debatiu também é o clube mais antidemocrático que tem no Brasil hoje em termos de política eleitoral de clube tu tem 120 conselheiros vitalícios 120 130 nenhum clube consegue andar desse jeito porque vira uma troca de favores tremenda e não há renovação de ideias de pensamento nada contra então acho que o São Paulo precisa se modificar muito na questão de pensamento de futebol pensamento de futebol quando nós fomos depois de 12 anos o São Paulo voltou a Libertadores em 83 em 83 nós classificamos 2003 2003 2003 era eu e o Rojas tu e o Rojas tocaram 4x0 no Grêmio na Copa Sul-Americana em Porto Alegre foi, foi gol do Kleber jogou o basista que só tinha molecada eu tava no jogo e ali no Brasileiro vocês trouxeram o time de volta com a Libertadores e aí eu lembro que no último jogo nós já estávamos classificados pra Libertadores tava o Seu Marcelo e o Rogério Senna e o Seu Juvenal o Rogério tirando a chuteira depois do jogo aí ele me chamou vem aqui aí eu fui lá falou aqui quem tem de futebol é ele o Rogério falando com o Presidente o Seu Marcelo e o Juvenal o Juvenal o homem do futebol quem tem de futebol aqui é ele e aí tá no outro dia o Juvenal me chamou e falou Milton o que nós vamos fazer olha nós temos que tirar esse 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 e tem que trazer Fabão Lugano veio pelo Presidente Danilo Grafite Josué Josué veio no ano seguinte porque a gente aproveitava aquela fase que terminava o contrato a gente pegava Josué a gente queria trazer mas o contrato ainda não terminava entendeu vocês foram o primeiro clube a se ligar Canalei Pelé entendeu aí nós dissemos o Rodrigo da Ponte que terminava o contrato trouxe o Cicinho do Atlético Mineiro que era o terceiro reserva o Júnior o Júnior o Júnior veio no ano seguinte também no ano seguinte já veio para o Mundial em 2005 em 2004 era o Gustavo Neri Gustavo Neri e o Fábio Santos que acabou entrando naquele jogo lá contra o Onze Caldas então foi assim foi uma coisa o Juvenal confiava muito na gente então a gente em mim eu assim com o treinador também a gente tinha um relacionamento muito legal né com o Eno Muricy Paulo Tuori Ricardo Gomes o Leão que veio então a gente nunca passava por cima do treinador o Juvenal me ligava e falava Milton está aqui o Leandro Guerreiro o que você acha aí eu gosto estou aqui com o Figo o Leandro Guerreiro está aqui o que você acha eu gosto aí eu vou falar com o Muricy Muricy o Juvenal está lá o que você acha só para lembrar o Leandro que tinha jogado no Corinthians e no Fluminense isso o que você acha eu gosto o Muricy deu ok eu também gosto todo mundo participava todo mundo participava era simples entendeu o Juvenal chega e fala Milton tem um time na Arábia querendo o Souza e aí o que você acha eu vou falar com o Muricy mas eu acho que o Souza é um jogador que joga em várias funções jogou de ala pela direita então é aí o Muricy também o pensamento igual aí chegaram o Juvenal o Juvenal melhor não deixar ali tá bom era isso que eu queria ouvir entendeu então tinha um cara que confiava na gente e confiava né e a gente foi montando o time foi montando o time foi montando o time e acabou a gente fazendo esse trabalho aí que foi vitorioso por muito tempo tem muito dirigente que não suporta que o ex jogador vitorioso ganhe espaço no clube infelizmente é assim no Brasil é eu senti tu sentiu também eu senti acontece muito isso nos clubes brasileiros o dirigente amador entre aspas até porque o presidente Leco pra que vocês saibam ele recebe um salário como presidente que eu acho sensacional ele fica o dia inteiro à disposição que o São Paulo tem que ganhar eu acho que o presente remunerado tá correto agora o presente remunerado não pode ser deposto ou trocado no estatuto do São Paulo não é permitido então a má gestão ela passa entre aspas isso também é algo que aliás presidente Leco o espaço tá sempre aberto pro senhor aqui quando o senhor quisesse manifestar o senhor sabe que eu gosto muito do senhor mas divirjo da maneira como o São Paulo é comandado no futebol no futebol o Raí teu amigo? o Raí é meu amigo ele trabalhou comigo no São Paulo na época de jogador na final daquela daquela Copa do Brasil que nós perdemos pro Cruzeiro o Raí tava naquilo jogo sempre me tratou super bem sempre foi muito bacana comigo eu acho que o Raí tá começando uma carreira de diretor executivo então não tem uma vivência ainda como tem os outros e se ele os resultados também não aparecem e a década a década tá passando tá acabando a década e o São Paulo ganha um título isso é forte porque o São Paulo sempre foi vencedor quando não ganha um título mas pelo menos tá ali disputando o tricampeonato brasileiro que tu participaste com o Muricy foi quando eu cheguei em São Paulo em 2007 em julho de 2007 6, 7, 8 ninguém conseguiu isso tricampeonato em pontos corridos ainda que é dificílimo isso o Fred teve um campeonato não sei se foi 2007, 2008 nós fomos campeões com 4 ou 5 rodadas 7 7 rodadas eu lembro não, não em 2007 foi acho que 5 rodadas 5 rodadas porque eu lembro que pra nós já tinha o último jogo nós ganhamos do esporte lá em Recife fomos campeões lá já e aí a gente ficava fazia rachão churrasco e jogava e ganhava o jogo festa e festa então pra você ver e nós só não fomos campeões em 2009 porque eu sei nessa eu tava Corinthians não deixou o São Paulo ser campeão em 2009 se não a gente ia levar também a gente ia levar o Corinthians não deixou o São Paulo ser campeão em 2009 e aí houve o contraveneno em 2010 o São Paulo não deixou o Corinthians ser campeão em 2010 é verdade ou não é? houve a resposta aí ganhamos perdeu pro Fluminense lá no Barueri ninguém é santo o Corinthians não deixou o São Paulo ganhar o título em 2009 que o Flamengo teve aquela arrancada espetacular e o São Paulo deu o contraveneno no ano seguinte em 2010 por favor entregando pro Fluminense entre as é que o Fluminense tinha um grande time com o Fred era um baita time e tinha um grande treinador que era um Roussic já sabia também o jogo em Barueri foi em Barueri esse jogo tomamos de 4 mas não tem problema essas histórias a gente conta o Corinthians não deixou o São Paulo ser campeão em 2009 o São Paulo seria Ricardo Gomes e depois no ano seguinte aí o Corinthians estava lutando pelo título o São Paulo deu o contraveneno contra o Fluminense e o Fluminense acabou na última rodada sendo campeão eu estava no IG 1x0 contra o Guarani o Muricy o gol do Everson Sheik histórias sensacionais agora a tua vida como técnico conversava até com o pessoal da tua assessoria e eu sei bem como é difícil ser técnico no Brasil ah tá louco tá difícil é difícil viu é difícil porque tu tem que ganhar tu tem que ganhar domingo com 15 dias de trabalho e se tu tropeçar na quarta e no outro domingo se tu fizer 3 pontos em 9 e tu já está com a corda no pescoço você haja visto aí o Abel fazendo um trabalho tiraram você viu o Fernando Diniz também se não ganhando o Flamengo ontem também parece que os caras iam tirar aí fazendo um trabalho patou com o Flamengo mas fez um belo trabalho a gente está falando nesse momento onde hoje o Fla-Flu e o empate em 0x0 então é muito difícil outra coisa o mercado também está agora tem Safra Nova tem o pessoal da Beleguada então tem quantos candidatos por vaga fazendo assim hoje tem um tem 30 por vaga você vê hoje que está assim desempregado você pega o Marcelo Oliveira foi campeão você pega o Zé Ricardo você pega o Valentim tem vários treinadores fora os mais antigos João Santana Celso Roit Paulo Tuori então tem muito o Luxemburgo voltou agora a Dilson está fora a Dilson também a concorrência então é muito grande então é difícil ser treinador no Brasil e outra coisa manchete da nossa entrevista há 40 candidatos por vaga de treinador no Brasil é pior que o vestibular da USP é verdade é verdade está muito difícil e outra coisa eu fiz um trabalho fui o primeiro clube que me convidou já tinha outros clubes me convidado mas eu não acabei eu estava definindo mesmo o que eu ia querer e aí acabou o Náutico me convidando e o Muricy me ajudou assim não ele deu o aval falou mas vai não sei o que você jogou lá os caras gostam de você eu comecei no Náutico também e fui no Náutico fiz um trabalho muito legal lá só não fiquei porque o clube já estava devendo quatro meses então isso aí atrapalha bastante o trabalho de treinador hoje no Brasil aí vim para o Figueirense peguei o time era o penúltimo colocado salvamos do rebaixamento numa gestão entre aspas empresarial no ano seguinte aí entrou o pessoal desses investidores e achamos que ia ser mil maravilhas fomos campeão catarinense as coisas estavam andando bem porque nós chegamos na terceira fase da Copa do Brasil então estava entrando no dinheiro e as coisas estavam sendo cumpridas mas depois fomos campeões catarinenses a partir daí já começou o atraso e a gente entre os quatro brigando sempre entre os quatro para subir e aí você sabe aí o jogador tem que vender carro jogador tem que tirar filho da escola então aí fica difícil fica difícil tem uma frase uma frase imortal do nosso amigo Muricy a gente a gente da imprensa não sabe 10% do que acontece no investiário e é a pura verdade porque o Figueirense estava bem e começou a cair e eu perguntei para um empresário amigo meu que tinha feito um ou outro negócio com o Figueirense o cara me disse não estão pagando aí a gente fica sabendo nos bastidores porque o time começa a cair exatamente isso que tu está dizendo agora Milton você vai ser o treinador me permita até o termo que eu vou usar a pegar qualquer time ou você pretende fazer um plano de carreira porque também por exemplo Roger Machado que está no Bahia hoje uma grande figura me dou muito bem com ele em determinado momento ele chegou o seguinte eu só pego o time em janeiro no início de carreira é verdade ou não? é verdade é que o Rogério também ele recusou o Flamengo porque o Flamengo fez uma proposta para ele em setembro aí ele não queria pegar porque estava no fim de temporada eu só pego em janeiro aí ele saiu do Palmeiras em julho pós Copa do Mundo foi e aí eu entrevistei ele em seguida e eu perguntei vem cá você vai continuar só pegando times em janeiro ou pretende mudar isso? ele cara talvez eu tenha que mudar e mudou pegou o Bahia em abril na final do Campeonato do Bahia mas pegou o Bahia mas pegou o time de série A o Bahia paga em dia tem um baita no centro de treinamento tem um estádio a torcida gosta o time é um time legal então dá para pegar nessa situação você vê os jogadores estuda o plantel dá para pegar mas se tu tiver que pegar um time um time no meio do campeonato com a corda no pescoço não, não eu não vou fazer mais o que eu fiz quando eu fui para o Figueirense o Figueirense eu precisava aparecer confiei no meu trabalho e quando eu cheguei lá tinha vários jogadores que já tinham jogado em primeira jogadores bons mas só que é difícil era Leandro Almeida era o Marquinhos era o Ferruge era o Zé Love e o Jorge Henrique eu falei pô, esses caras vão mas vamos mas é difícil é muito difícil e aí o que aconteceu o Rogério também o Rogério foi lá para o Fortaleza o cara tem dinheiro tem bicho no vestiário presidente jovem jovem cabeça diferente por isso que o Rogério pegou eu estava para ir para Curitiba de diretor quando eu saí de São Paulo diretor técnico primeiro cara que eu convidei Rogério aí eu falei Rogério estou acertando com Curitiba estou indo para acertar e poxa eu quero que você ele estava nos Estados Unidos eu falei então meu agora não deixa para o começo do ano quer dizer para a gente montar o time eu e você para a gente montar o time e aí ele foi para o Fortaleza nessa situação e você vê aí está dando resultado se ficar na primeira divisão vai escolher onde trabalhar então vai ter já tem mercado já tem mercado e vai ser um dos grandes treinadores do futebol brasileiro vai ser ele mas também tem aquele negócio se tu pega um time da Série C estou dando um exemplo sem menosprezar ninguém e aí mesmo que seja um time pequeno e tu vai e consegue subir para a Série B não é uma boa se tu tiver lastro porque aí o futebol o trabalho não aparece muito mais é eu assim é um desafio tu pegar o time na Série C eu tive agora para ir para a Seleção Sub-20 para a Seleção Sub-20 conversei com as pessoas de lá e eu abri mão como técnico como técnico da Série C antes do Jardim estava o meu nome estava na mesa estava na mesa o meu o Ney Franco com o Loz e o Jardim e aí eu tive convite da Chapecoense tive convite do Guarani tive convite do Criciúma tive convite do São Bento tive convite do CRB só a Chapecoense Série A mas só como eu tinha essa chance de eu ir porque eu vou para a Seleção Sub-20 os caras te dão tempo para você fazer um trabalho e depois vai ter a Seleção Olímpica mas aí a escolha foi pelo Jardim então acabou eu deixando e agora eu vou esperar vou esperar agora passar a Copa América ver se tem alguma novidade alguma coisa diferente aí depois ver se estudar alguma proposta legal mas eu confio muito no meu trabalho no São Paulo no São Paulo nós pegamos o time também na época que estava nossa estava muito mal conseguimos levar então eu confio muito nas pessoas que trabalham comigo agora tem que ser uma coisa séria tem que ser um negócio de trabalho sério agora eu não ligo sem preconceito sem preconceito nenhum sem preconceito mesmo se você trabalhasse com o Osório que te tratou muito bem quis te levar para o México eu não quis abandonar o São Paulo porque eu estava 23 anos no clube e poxa vida vou sair do clube por 23 anos não dava realmente precisava e eu que ia ficar treinador tem horas que a gente veste muito a camiseta mas a camiseta não nos veste é verdade aí o seguinte tu trabalhaste com o Osório uma grande figura que voltou para o Nacional de Medellín voltou para o Nacional de Medellín agora foi para o Nacional agora? voltou o Nacional subiu anunciou a volta dele legal eu falei com ele mas não sabia foi agora foi recentemente eu pensei que ele viria para o São Paulo que ele saiu da seleção justo no dia que saiu o Aguirre e eu achei que ele viria pois é o Atlético Mineiro também chegou a sondar então voltou para o Nacional de Medellín então tu trabalhaste com o Osório onde tu tivesse um belo trabalho por exemplo Edgardo Bausa confiava também confiava no meu trabalho o Argentino Edgardo Bausa duas vezes campeão da Libertadores né que não deu certo aqui mas se levou o São Paulo a semifinal da Libertadores e aí eu noto o seguinte chegou o Jorge Jesus no Flamengo português já teve o Diego Aguirre por aqui no São Paulo que eu achei uma injustiça que fizeram com ele e agora o São Paulo ele na minha opinião faz um trabalho muito bom com o que ele tem com o que ele tem e eu primeiro eu gosto muito de associar desempenho ao resultado certo? na tua opinião existe o preconceito teu não mas a categoria a categoria de treinadores brasileiros contra o estrangeiro torce em nariz olha lá tá vindo o cara nos tirar do lugar aqui uma reserva de mercado contra esses caras olha Preto assim eu sempre procurei ajudar né assim né e eu estive no curso lá da CBF com com esses todos esses treinadores que estão aí né assim mas eu nunca nunca senti uma uma rejeição dos treinadores brasileiros contra os treinadores que vêm de fora pelo contrário quando eu fui lá pra fazer o curso várias vezes aconteciam algumas algumas situações os caras tem um pergunho Osório como é que é poxa que dia tem ido lá conhecer ele o trabalho dele tem eles tem interesse né em ver o que o cara tá fazendo né que nem o São Paulo eu tenho vontade de ver os treinamentos dele que diz que é muito intenso pro pessoal que trabalha com ele né e agora o Jesus eu ia o Abílio Diniz falou comigo pra eu ir pra Portugal pra conhecer ele e ficar lá um período lá que ele queria que eu entendeu porque o cara todo mundo falava super bem dele Davi Luiz os caras que tinham trabalho o Juliano Bertolucci que conhece bem esses caras que conheciam ele falavam que ele era um monstro só entre nós dizem que os treinos começam às 7 da manhã em dois turnos o cara vive o dia inteiro o futebol é que nem o Osório mas com a mentalidade de alguns aqui o Osório ia em casa pra você ver o Osório como ele vivia o futebol ele ia em casa a gente assistia ele assistia os jogos ele na vez de sentar no sofá ele sentava na escada pra ver jogo pra ele não dormir pra não ficar confortável porque ele não tem como dormir eu não quero dormir eu quero focar no jogo então essas coisas e muita coisa que poxa vida no São Paulo o Pato todo mundo fazia o Pato acompanhar o lateral aí ele falava o Pato você vem até o meio campo acompanha até aqui daqui você larga daqui é o Reinaldo que vai eu quero você com perna pra você ir lá fazer o gol foi o melhor momento do Pato no São Paulo o Ganso o Ganso ele falava Ganso fica aqui posicionava o Ganso os volantes vão ter que dar bola pra você pra você criar o jogo pra você pensar que legal aí queria um um zagueiro canhoto que a gente não tinha você lembra mostrei mostrei uns 5, 6 zagueiro canhoto Castan um monte que tinha de canhoto mostrei pra ele ele gostou do Luiz Eduardo eu quero isso aqui mas por que não eu quero que faz a inversão e a hora que ele tiver a bola ele tem técnica ele vai levar a bola lá o volante vem pro lugar dele e ele vai levar a bola então umas coisas assim que Carlinhos ele põe um Carlinhos de ponta direita pro Melton é um desperdício esse rapaz tá jogando de lateral esquerda ele é muito habilidoso nessa eu acho que ele se encanou ele fez um gol de perna direita contra o Palmeiras de ponta esquerda puxou pra direita e bateu então tem umas coisas assim o treinamento dele era tudo marcado põe lá na 14 põe lá não sei o que tudo com número tudo na cabeça chegava aquelas folhas aqui atrás aqui assim as canetas aqui e tudo então quer dizer uma coisa diferente né que a gente não tá acostumado quer dizer ele foi 14 14 anos auxiliar lá do do Manchester City que era o centroavante aquele pequenininho que era o treinador que era do Michael Owen não foi não foi como que é o nome dele Zola agora é auxiliar do não era não era italiano era um inglês foi muito tempo treinador e ele foi ele ficou de auxiliar desse cara eu não lembro agora mas então você vê o cara poxa vida os treinos dele eram tudo viu Tom sempre uma honra te receber cara o nosso canal tá sempre à tua disposição pra fechar nós estamos chegando na parada da Copa América na tua opinião se não quiser responder também tudo bem mas eu gosto que responda claro que lugar vai terminar o São Paulo o campeonato brasileiro eu acho que o São Paulo e o Santos tem chance de chegar eu acho que o Santos tem condição de ser campeão brasileiro sabe por que o Corinthians vai disputar tem Libertadores ainda não só a América Sul-Americana tem a Copa do Brasil não já não tem mais só a Sul-Americana só a Sul-Americana aí o Flamengo tem Libertadores tem Copa do Brasil o Cruzeiro tem também o Grêmio tem também Inter também então então eu acho que esses times aí vai ter um desgaste maior do que o São Paulo que o Santos o Santos e São Paulo vai ter a semana cheia pra trabalhar e você sabe que isso daí se o treinador souber usar pode quitar isso daí poxa não tem preço eu lembro quando a gente disputava Libertadores você jogava numa quarta-feira depois você ia jogar no domingo a gente tinha que trocar quatro, cinco jogadores porque os caras não aguentam a Libertadores é corpo a corpo é um desgaste muito grande tudo quarta e domingo a partir do dia 14 de julho tudo quarta e domingo então eu acho que o São Paulo tem grandes chances assim mas e o lugar? eu acho que o São Paulo deve chegar entre os quatro eu acho que deve chegar que beleza eu acho que deve chegar estou confiante agora as coisas tem que melhorar tem que melhorar as pessoas tem que falar a mesma língua que beleza Milton Cruz grande profissional do futebol uma grande figura uma honra te entrevistar mais uma vez aqui no canal Preds FC no YouTube muito obrigado sucesso na tua carreira de técnico e se voltar também como coordenador acho que vale também não tem problema nenhum obrigado ao pessoal da Tudo Comunicação a Meire a Jô a Dayna o Oliverio Júnior grande pessoal que está sempre trabalhando conosco e nos apoiando nessas questões a todos vocês continuem conosco no canal Preds FC no YouTube e com muitas atrações com conteúdos exclusivos até a próxima grande abraço Tchau